O Hospital Geral Dr. César Caos, no centro de Fortaleza, está promovendo durante essa semana uma série de atividades sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar que bebês nasçam antes da 37ª semana de gestação. A ação faz parte da programação pelo Dia Mundial da Prematuridade, comemorado em 17 de novembro. Com balões, apitos, cartazes e vestidas com a cor lilás, profissionais da Neonatologia do Hospital Geral Dr. César Caos, em Fortaleza, caminharam pelas ruas do centro da cidade para mobilizar a população sobre a segunda semana da prematuridade. Com o tema Cheguei Até Aqui porque recebi muito amor da minha família e dos profissionais do HGCC, a campanha na unidade destaca o cuidado multiprofissional integrado, proporcionado no hospital durante a internação do bebê e como a participação da família é importante nessa luta pela vida. Trabalho em equipe que fez a diferença na vida da agricultora Luana, de Solonópolis, no interior do estado. Emocionada, a mãe do Eric comemora a boa recuperação do pequeno, que hoje completa quatro anos. Eles dão atenção, dão toda a atenção que você precisa, como psicólogo, assistente social, tudo, porque nessas horas é muito difícil você ter que ficar longe do seu filho. Mas eles trabalham com amor. Dora Cid também lembra dos dias que passou na unidade de terapia intensiva neonatal do hospital. Ela é de Camusim e há cinco meses pôde levar a Emily para casa. Eu me sinto maravilhada, agradecida e muito feliz em ver a minha bebê desse tamanho, que nasceu bem pequenininho, que eu ficava olhando. Ai meu Deus, será que essa criança vai crescer, ficar grande? E revendo aqui os profissionais, todo mundo aqui, o hospital é muito bom, dá muito apoio, a assistência é muito boa mesmo. Histórias como essas enchem os profissionais de orgulho em saber que seus esforços têm feito a diferença na vida desses pequenos guerreiros. Muito gratificante, porque a gente vê o fruto do nosso trabalho, a nossa dedicação, até porque hoje a gente tenta prestar uma assistência de qualidade para que o RN tenha uma alta, tenha uma vida sem sequelas. Semana aqui também chama atenção para a prevenção e sobre o crescente número de prematuros. No Brasil, são 340 mil crianças que nascem prematuras todos os anos. O número chega a 12% do total de nascidos, que é maior do que a média nacional, que é de 10%, de acordo com a pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz. Para ajudar o público a entender melhor a prematuridade, o hospital preparou uma programação bem diversificada, que acontece até o dia 14 de novembro. A gente vai festejar, vai ser um momento realmente muito importante para a gente, que a gente vai coroar todo o nosso trabalho, um trabalho intenso, um trabalho que todo mundo se dedica, de uma equipe multiprofissional que é muito compromissada com esses bebês. A seguir tem histórias de sucesso no mundo dos negócios e dicas para você chegar lá. É o quadro Eu Empreendedor. A gente mostra ainda. O período de inscrições para as vagas disponíveis na Casa do Estudante para o primeiro semestre do ano que vem. E o estande do Instituto Centec na Expo S, com oficinas gratuitas de processamento de alimentos. O Jornal da TVC volta já. Você pode acompanhar a programação da TVC nas nossas redes sociais. Acesse o Instagram, o Facebook ou nossa página oficial. As reportagens do Jornal da TVC também estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Confere e aproveita para curtir e compartilhar. E tem o WhatsApp para você manter contato direto com a gente. TVC, você aqui. TVC, você aqui.